Hoje se comemora o dia da democracia. Não é um sistema perfeito, não existe tal coisa, mas é o que temos para o jantar. Churchill fez a melhor definição, o melhor resumo de todos, trata-se do pior sistema que existe, exceto todos os demais que já foram testados. O principal valor que eu vejo na democracia é de caráter negativo. Ela normalmente impede revoluções violentas, sangrentas, com resultados imprevisíveis. O grande nome da escola austríaca, Ludwig von Mises, foi um defensor da democracia e da liberdade individual. Ele acreditava que o liberalismo tinha que triunfar por meio do poder das ideias, através da persuasão com base em sólidos argumentos. Somente pelas vias democráticas, o liberalismo poderia vencer seus inimigos no longo prazo, de forma sustentável. Mises sempre soube das inúmeras imperfeições da democracia, que não é exatamente louvável por sua capacidade de boas escolhas, mas ainda assim defendeu com unhas e dentes esse modelo democrático. O principal motivo era semelhante àquele que Sir Karl Popper tinha em mente quando também defendeu democracia. Ela é a forma mais pacífica que conhecemos para eliminar erros e trocar governantes, sem derramamento de sangue. Popper resumiu bem a questão quando disse que não somos democratas porque a maioria sempre está certa, mas porque as instituições democráticas, se estão enraizadas em tradições democráticas, são de longe as menos nocivas que conhecemos. Mises estava de acordo e defendeu a democracia em diversos livros seus. Em Liberalismo, por exemplo, ele escreveu A democracia é aquela forma de constituição política que torna possível a adaptação do governo aos anseios dos governados sem lutas violentas. Para Mises, que depositava enorme relevância no poder das ideias, somente a democracia poderia garantir paz no longo prazo. Em sua obra-prima, Ação Humana, Mises reforça essa visão em prol da democracia. Abre aspas. Por causa da paz doméstica, o liberalismo visa a um governo democrático. Democracia não é, portanto, uma instituição revolucionária. Pelo contrário, ela é o próprio meio para evitar revoluções e guerras civis. Ela fornece um método para o ajuste pacífico do governo à vontade da maioria. Se a maioria da nação está comprometida com princípios frágeis e prefere candidatos sem valor, não há outro remédio além de tentar mudar a sua mente, expondo princípios mais razoáveis e recomendando homens melhores. Uma minoria nunca vai ganhar um sucesso duradouro por outros meios. Em Socialismo, Mises escreve A democracia não só não é revolucionária, mas ela pretende extirpar a revolução. O culto da revolução, da derrubada violenta a qualquer preço, que é peculiar ao marxismo, não tem nada a ver com a democracia. O liberalismo, reconhecendo que a realização dos direitos econômicos, objetivos do homem, pressupõe a paz e procurando, portanto, eliminar todas as causas de conflitos em casa ou na política externa, deseja a democracia. E ele acrescenta ainda O liberalismo entende que não pode manter-se contra a vontade da maioria. Mas como anda a democracia no Brasil? Temos um presidente eleito com quase 60 milhões de votos que basicamente não consegue governar. E não apenas por faltar uma base programática no Congresso, fragmentado demais e dominado pelo centrão fisiológico, mas também e principalmente pelo ativismo judicial. E promovido acima de tudo pelo próprio Supremo. O ministro Luiz Roberto Barroso gravou um vídeo hoje em homenagem ao Dia da Democracia. A fala em si não é nem absurda. Ele diz que a democracia exige paciência, depende de construções lentas, com tolerância às divergências, e que já esteve ameaçada no passado pelo comunismo, pelo fascismo, pelo nazismo. Até aqui, ótimo. E menciona que hoje está ameaçada pelo populismo. Hum, dentro do contexto, fica claro se tratar de mais uma tentativa de alfinetar o presidente Bolsonaro. E é aqui que mora o problema. Barroso não foi eleito por ninguém. Não disputa sequer um cargo eletivo, mas fala como um político. Ignora que a democracia está ameaçada hoje no Brasil mais pelo ativismo do próprio STF do que por qualquer roubo populista do presidente. Democracia vem de demo, palavra grega que quer dizer justamente povo. O ministro Barroso não viu de qual lado está o povo, comparando as manifestações do dia 7 de setembro com aquelas quase inexistentes da oposição toda junta no dia 12? Civil não liga? O povo está em peso criticando o ativismo supremo, o clima de estado policialesco instaurado pelo próprio STF no país. Sobre isso, nenhuma palavra, nem do ministro e nem da imprensa, cúmplice desse ativismo. Porque o alvo é bolsonarista. Enquanto o STF solta traficantes perigosos e corruptos como o ex-presidente Lula, temos um deputado com imunidade parlamentar preso até hoje pelo crime de ofender ministro do Supremo. Nem o pagamento da fiança o libertou. Quais são os critérios aqui? Isso ajuda no fortalecimento da nossa democracia? Se continuar nessa toada suprema, em breve nós teremos de pagar a indenização aos corruptos pegos pela Lava Jato, inclusive ao mais famoso de todos, que não só está solto e elegível como em campanha antecipada. O sistema corrompido reagiu com força e enterrou a esperança da sociedade do fim da impunidade. Isso ajuda na nossa democracia? Eis a triste verdade. O establishment corrupto quer uma democracia de gabinete, sem a participação do povo. Seus ícones se consideram iluminados, ungidos e pretendem empurrar a história. Se no caminho estiver o tal povo, pior pra ele, né? O problema pra essa turma é que o gigante acordou e descobriu a força que tem. Ganhou gosto pela democracia. Está mais politizado, julgando e condenando os atos dos tais monstros do pântano que agem pra preservar privilégios e esquemas corruptos. Se acham que vão conseguir criar uma democracia, entre aspas, sem a participação popular, estão enganados. Afinal, resta combinar com o próprio povo, né? E esse está exigindo que a sua voz seja ouvida. Ou poderemos acabar até mesmo naquelas revoluções sangrentas que a democracia, a verdadeira democracia, pretende evitar. Obrigado. Obrigado.